Eu vou ensinar pra vocês agora a introdução de uma das músicas sertanejas mais lindas da história Estou Apaixonado, João Paulo e Daniel É interessante que essa introdução, a primeira partezinha, é só você colocar uma tríade de dó Por isso que eu falo pra você estudar as tríades ao longo do braço do violão Porque as escalas e as tríades, elas andam juntas Porque a tríade é formada por três notas, tônica, terça e quinta Então observe aqui, a primeira frase do solo é essa Você dá um toquezinho aqui, na segunda corda, na oitava casa Aí você forma a tríade de dó Pega a visão aqui, dedo um pressionando a primeira e a segunda corda na oitava casa E o dedo dois pressionando a terceira corda na nona casa Primeiro você dá um toque na segunda corda, na oitava casa Segura, a melodia do solo Aí vem pra terceira corda Um toque, segunda Primeira E dá um toque aqui com o dedo três na segunda corda, na décima casa Olha essa introduçãozinha como é que fica Preste atenção Pronto Agora nós vamos fazer uma parte que é duetada Usando a primeira e a terceira corda Então é só você seguir a tablatura na outra parte Dando um toque aqui na terceira corda, na quinta casa Primeira corda, quinta casa Agora formou Deu um toque aqui na primeira corda, na terceira casa Aí você vem e faz aqui Mais uma vez Agora você vai dar dois toques aqui nesse dueto Na terceira casa, na quarta corda e segunda corda Dois toques Agora você vai dar dois toques aqui nesse dueto Primeira e terceira corda Primeira corda aqui na primeira casa E a terceira corda na segunda casa Dois toques Aí você dá um toque na primeira corda solta Segunda corda, primeira casa Aí finalizando o solo É isso aqui Você dá um toque na quarta corda solta Liga na segunda casa Martelando o dedo assim E dá um toque na segunda corda, na primeira casa Agora preste atenção que eu vou fazer lentamente Que aí você vai dando pausa no vídeo Só não aprende com as minhas aulas se você não quer mesmo Tá ok? Então vamos lá Do início Do início Esse é o solo Agora tem uma técnica que nós profissionais usamos Na hora de fazer um dueto como esse Vocês prestaram atenção que eu usei a palheta na terceira corda Para fazer o dueto E esse dedo aqui do meio Para tocar na primeira corda embaixo Quando eu fiz isso aqui Agora Aí eu toco com a palheta na terceira corda A palheta na terceira corda E o dedo aqui do meio Eu toco na primeira corda Assim, os dois juntos Isso é uma técnica Isso é um macete poderoso Você que tem dificuldade de fazer um dueto Aprende essa técnica Tá vendo aqui Aí você pode fazer em qualquer corda Aqui Na corda de cima Agora preste atenção que eu vou fazer o solo mais uma vez Agora vem a técnica Agora é só você repetir o solo mais uma vez Se você gostou desse conteúdo Já deixa logo o seu coraçãozinho Já deixa o seu like Já passa a me seguir aqui no canal Se você não está me seguindo E já me manda uma mensagem Dizendo qual é a dificuldade que você tem no violão Que eu quero te ajudar Eu vou te mostrar o caminho Que você deve seguir Subindo a escada Degrau por degrau Passo a passo Sem enrolação Tchau E Deus nos abençoe sempre Amém Tchau Tchau Amém.